Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Este vídeo está neste momento a ser gravado para te poder dar a indicação correspondente aos signos, neste caso, às energias dos planetas durante 2015. O que é que os astros desejam para ti? Este vídeo é especial para todas as pessoas que têm o signo de Virgem e ascendente de Virgem. Portanto, nós vamos fazer uma verificação correspondente aos planetas que estão mais longe, que são aqueles que nos dão uma influência mais precisa, mais importante durante o ano, e depois aqueles planetas mais pequeninos, aquelas situações que são mais corriqueiras do dia-a-dia. Eu vou focando nos vários vídeos que faço durante o ano e que, se tu subscreveres o canal do YouTube, este canal, poderás então receber e ficar sempre a par de todas estas energias. Vamos então começar. Vou começar pelo planeta Plutão. O planeta Plutão, neste momento, está a passar na constelação de Capricórnio e a constelação de Capricórnio, para ti, Virgem, cai na casa da criatividade. Portanto, o que é que isto significa? Se eu me virar para ti e te disser assim, tu és uma pessoa extremamente criativa, tu és um Miguel Angelo, um Leonardo da Vinci, um artista destes assim fantásticos e fabulosos, e tu dizes-me assim, passou-se, a miúda está maluca. Não sou nada disso, ainda não tenho alguma criatividade, mas eu não sou assim tão... Esta é a tua primeira reação. Porquê? Porque, na realidade, tu tens essa criatividade enorme dentro de ti, só que ela está bloqueada por medos, por receios, receio de que tudo aquilo que tu crias não esteja à altura daquilo que é suposto ser, é suposto encontrar. Tens algum receio de não criar algo que seja tão importante, nem tão desistoso, e depois preferes nem sequer criar. Quando nós estamos a falar em criatividade, nós estamos também a falar em filhos. Portanto, os filhos são nossas criações, saem dentro de nós. Portanto, o que é que acontece? Em relação aos filhos, normalmente, porque tu achas que as tuas criações não são assim, tão importantes como isso, como tu achas que ser criativo é algo extremamente responsável, para tu fazeres uma coisa muito bem feita, tens que ter todas as condições reunidas necessárias para que isso realmente aconteça, e, portanto, o que é que tu fazes? Tu adias, tu adias a chegada dos filhos na tua vida, adias a chegada das criações na tua vida, porque ainda não tens a pessoa certa, ainda não tens a casa certa, ainda não tens o dinheiro certa, ainda não tens o emprego certa, e depois começas a adiar, 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 e os filhos aparecem tarde e a mente, quando aparecem, porque às vezes podem nem sequer aparecer. O que é que este planeta do Plutão está a fazer neste momento? está a pedir-te para tu confiares mais na tua criatividade, para tu pôres essa criatividade cá para fora. Tu és espetacular a criar, as tuas criações são fantásticas, os teus filhos são espetaculares, tu só tens que pôr cá para fora essa tua criatividade. Lembra-te que ao fazeres isso, principalmente quando estamos a falar na questão dos filhos, ao fazeres isso, tu estás a abrir caminho para que eles também o façam. Normalmente, se tu fores demasiado responsável em relação a eles, se tu pusestes o peso da responsabilidade, eles vão ser pessoas que vão crescer também com esse peso em cima deles. E quanto mais flexível tu fores, quanto mais leve tu fores, quanto mais infantil tu fores, que é uma coisa que é muito difícil para ti, quanto mais infantil, quanto menos racional, quanto mais leve, melhor será a tua ligação com esses teus filhos e melhor será a ligação deles com eles próprios no futuro, quando crescem. Lembra-te que isto é uma situação extremamente importante. Em relação ao Plutão, nesta casa, ele está-te a ajudar, ele está-te a ajudar de forma a que tu consigas perceber que realmente tu és uma pessoa extremamente criativa, só tens que ser mais flexível, só tens que deixar com que as coisas voam melhor, sem estar com tantas situações de ai, não por isto, não por aquilo, não por não sei o que, deixar fluir, deixar com que as coisas sejam mais leves, mais lindas, mais criança, mais infantil. E a forma que o Plutão tem de fazer isto nem sempre é das mais fáceis. Portanto, o que é que pode acontecer? Imagina, por exemplo, tu crias alguma coisa que até para ti é, pronto, lá está, nunca é algo de valorizar muito, porque para ti é só uma criatividade, e alguém roubou-te essa ideia, ok? E tu ficas super chateado, como é que é possível? Tiraram isto de mim, andam a roubar, sem plágio e... No fundo, no fundo, repara bem, se alguém roubou esta criatividade de ti, significa que, afinal, a criatividade até era uma coisa muito importante, até era algo que era assim... de se ver. Caso contrário, ninguém teria roubado, certo? Então, se tu encarares esta situação de uma forma diferente, tu vais conseguir perceber que mesmo as situações muito negativas em relação a tu mostrares a tua criatividade, a tu lidares com os teus filhos, podem ser extremamente positivas quando tu o vês pelo ângulo certo. Podes ter mais autoconfiança em ti, e podes pensar, caraca, fiz uma coisa tão boa que até valeu a pena alguém roubar. E depois, quando tu já tens esta autoconfiança dentro de ti, tu estás pronto para criar mais, e mais, e mais, e cada vez mais bonito, e cada vez melhor, e cada vez mais prático, porque tu crias coisas que não são para deitar fora, tu crias coisas que são para ser usadas, para ser utilizadas, para serem práticas, para serem... para terem utilidade. E isso é extremamente importante. Portanto, o que este botão te está a fazer é exatamente a pedir-te para tu confias mais na tua criatividade, para seres mais leve e deixares fluir mais. claro que as situações nem sempre vão ser das melhores, tu nem sempre vais estar com questões maravilhosas e fantásticas à tua beira, a ajudar-te a que tu sejas mais criativo, pelo contrário, a tua ligação com os teus filhos pode até estar a ser um bocado complicada, eles podem estar a revoltar contra ti e reivindicar situações, mas lembra-te, quanto mais flexível tu fores, quanto mais infantil tu fores, quanto mais tu desceres ao nível deles, das tuas criações, mais fácil é para conseguires levar o barco, para conseguires que as coisas fluam lindamente. E o Plutão vai ficar todo contente e vai se imora e não te vai voltar a outra vez que te amo. Em relação a Saturno, Saturno é o próximo planeta que vamos falar, o Saturno acabou mesmo agora, nas vésperas do Natal, de sair de cima da constelação de Escorpião e andar em cima da constelação de Sagittário. Ou seja, para ti, mas eu vou começar um bocadinho antes do tempo que é para tu perceberes o que é que o Saturno significa na tua vida. Vamos recuar ao Outubro de 2012. Recorda este Outubro de 2012? Tu és tão racional de certeza que deves ter aí já tudo catalogado, se não vai lá, para ouvir e vai lá ver na agenda o que é que aconteceu. Outubro de 2012 foi quando o Saturno saiu da tua Casa 2, saiu da constelação de Balança e entrou em cima da constelação de Escorpião, entrou na tua Casa 3. O que é que significa então Casa 2? E este Balança é nesta Casa. Significa que sempre que tu tens poupanças, sempre que tu ligas a valores, a dinheiro, a valores materiais e morais, tu pensas mais nos outros do que em ti. Principalmente pensas mais naquela pessoa especial que está ali ao teu lado. E portanto, as tuas poupanças é no sentido de casalinho e estarmos muito bem juntinhos. Quando Saturno saiu de cima desta Casa, muito provavelmente ele fez-te pôr um ponto nos is em relação aos teus valores. pode ter havido ali algum ou banão em relação a dinheiro e tu tivessem que te pôr a toques em relação à questão. Depois, ele entrou em cima da tua Casa da Comunicação e veio-te trazer aqui uma situação não muito fácil a nível de comunicação, de mostrar as tuas ideias, de passar a tua originalidade para os outros. Lembre-te que tu tens um Escorpião a abrir esta Casa, a Casa da Comunicação, a Casa da Mente. Portanto, o que é que acontece? Tu és uma pessoa que és extremamente inteligente, és gênio, como eu costumo dizer. E como todos os gênios, tu tens a capacidade, por exemplo, de resolver um problema daqueles super complicados de física ou química, mas podes ter alguma dificuldade em, por exemplo, estrelar um ovo. É uma coisa super simples. Porquê? Porque a tua genialidade está muito à frente e para aquelas coisas mais básicas do dia a dia, é um bocadinho difícil para ti acompanhar. Então, o que é que acontece? Tu ouves as outras pessoas a dizer, em te desde pequeno, tu és burro, não percebes nada disto, piensas a andar a ter um ensino especial, coisas assim do género. Então, quando tu ouves este género de coisas, tu começas a meter isto entre a tua cabeça e chegas a um ponto em que realmente acreditas nisto. E, portanto, a tua comunicação começa a ser um bocado apagada, começa a ser um bocado escondida. É só para ti. Preferes guardar, preferes, em vez de estar ali a divulgar as coisas, preferes guardar. E depois, o que é que acontece? Quando um satúrro entra dentro desta casa, ele vem-te lembrar, tu és o género. Ele vem-te lembrar que tu tens que trabalhar essa tua inteligência fantástica. O facto de tu conseguires, como eu costumo dizer, descobrir a agulha no palheiro. Tu consegues perceber onde é que podes transformar aquela situação, onde é que tu podes comunicar de uma forma diferente e podes transformar muita coisa através da comunicação. Quanto tu tens mais autoconfiança nesta área, tu consegues libertar-te desta situação de precisão mental. Consegues perceber que, uau, afinal, eu realmente sou o mesmo bom nisto, afinal, realmente eu tenho a mesma inteligência. Quanto mais não sejam os outros a dizer-te isto. É claro que este Saturno, em cima desta constelação, não é uma situação muito fácil, porque o Saturno vem-te limitar da maneira como tu comunicas. e se já comunicavas pouco, agora ainda passaste a comunicar menos ainda, ou neste período, pelo menos até agora, às vésperas do Natal. No entanto, isto foi bom para ti, porque tu conseguiste interiorizar e perceber o que é que tu realmente queres dizer aos outros. É bom que tu compreendas que o Saturno vem-te pedir para tu seres claro e transparente. Agora, não precisas de esconder aquilo que tu sabes. Não precisas de esconder pensamentos, não precisas de esconder comunicação. Podes pôr cá para fora, podes dizer o que tu pensas. Claro que da melhor forma possível, mas sempre, como eu costumo dizer, com humildade e honestidade, mas tu podes pôr esta tua genialidade toda cá para fora. E o Saturno ajuda-te nesse sentido. Claro, como eu digo, normalmente não é de uma forma muito simples. Podes, por exemplo, ter tido algum problema a nível de comunicação, podes nem sequer ter conseguido falar, podes ter tido que fazer uma operação à garganta, uma coisa assim qualquer que te impediu, alguém te impediu de dizer alguma coisa que tu querias, estavas com alguma coisa ali escondida, mas agora, neste momento em que o Saturno sai de cima da constelação do Escorpião e passa à constelação seguinte, que é do Sagitário, ele vai-te pedir para tu pôr-se os pontos nos is em relação à tua comunicação. Diz aquilo que tu pensas, faz aquilo que tu queres, não precisas de esperar que sejam os outros a dizer-te que tu não és bom, que tu és burro, que tu não preste. Não, põe cá para fora essa tua comunicação porque tu és gênio, ok? Agora, quando o Saturno passa para cima da constelação do Sagitário, o que é que ele vai apanhar? A casa das emoções, a casa da família, das raízes, de todas as experiências emocionais que nós vivemos e que molda as nossas próprias emoções. E tu tens um Sagitário a abrir esta casa e este Sagitário é muito particular. Eu vou-te explicar. Tu és uma pessoa que normalmente és adicional, és muito organizado, és muito, tipo, cientificamente comprovado e a partir daí é que tu começas. Se forem coisas sem explicação, sem tal, tu fechas-te um bocado. Portanto, o normal é que dentro da tua própria personalidade tu não sejas uma pessoa que te mostres muito, que mostres as tuas emoções. E tu encontraste uma capa fantástica para fazeres com que as tuas emoções pareçam bem aos olhos dos outros. Tu encontraste uma capa do Sagitário. Portanto, sempre que tu queres demonstrar aquela emoção que é realmente importante para ti, tu fazes com pompa e circunstância. Imagina, eu sou um homem, quero conquistar uma mulher. O que é que eu faço? Compro um rango de flores enorme e faço-lhe uma esfera à porta do trabalho e digo que é âmbito. Ok, não era preciso uma coisa tão grande. acredita em ti, acredita na tua simplicidade, acredita nas tuas emoções puras. Se tu realmente gostas da pessoa, não é preciso uma coisa muito grande para conseguir com que ela perceba que tu gostas dela ou eu gosto de ti ou tu gostas de ela. Por isso, o que é que é importante e o que é que este Saturno te veio pedir agora? Para tu simplificares simplificares as tuas emoções. Não estejas à espera que os outros gostem de ti para aquilo que tu mostras que és, mas sim para aquilo que tu realmente és. Aquela pessoa fantástica, super mental, que tem ideias geniais, que consegue encontrar agulho no palheiro, que tem muita criatividade, que tem muita intelectualidade e que é uma pessoa fantástica por si só e não precisa de aumentar os seus dons para alguém gostar mais de ti. Ok? Portanto, compreendo isto, o Saturno, agora, durante este período, desde agora, até junho deste ano, vai-te estar a pedir exatamente para isso. Não precisas de exagerar na maneira como mostras as tuas emoções. Basta simplesmente seres tu próprio. Não precisas de disfarçar essas emoções. Basta seres tu próprio e as pessoas vão gostar de ti como tu és se tu gostares de ti como tu és. O primeiro passo é seres tu a gostar de ti. O primeiro passo é seres tu a perceber onde é que estão as tuas qualidades e a pô-los cá para fora para dizeres Carabas, eu sou mesmo bom. E depois, quando tu gostas de ti, os outros também gostam. Porque, olha, é como aquele exemplo do nariz torto e dos olhos vesgos da Bárbara Streisand, não é? Qualquer outra pessoa, se não fosse ela, qualquer um diria Ai, que mulher é tão feia e não sei o que mais. Mas não, ela é a Bárbara Streisand, ela tem os olhos vesgos e tem o nariz torto, mas é a Bárbara Streisand. E por isso, toda a gente gosta dela. Porque ela gosta dela própria. Porque ela se mostrou assim sem problema nenhum. Só o e só o e depois. Vai lá o problema. Não gostou da minha voz, não sou boa atriz, então está tudo. Há mais algum problema? E é esta atitude que tu tens que ter. O estar de ti como tu és. Aceitar de como tu és. Não quer dizer que depois não possas trabalhar isso. Imagina, se tens umas banhinhas a mais ou se precisas fazer exercício físico e tal. Excelente! Toda a gente tem que estar em boa forma, toda a gente tem que se sentir bem com o seu próprio corpo. Mas, primeiro aceita-te como tu és. Deixa-te estar, tu estás bem. Tu és lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa. Portanto, é só uma questão de tu te aceitares de ti próprio. E depois, toda a gente vai gostar de ti como tu és. Não precisas de disfarçar as emoções que tens. Ok? Ok, daqui até junho, é esta a energia. Junho, julho e agosto. O Saturno vai voltar atrás, vai voltar à casa da inteligência e vai perguntar, então, estás a pôr em prática aqueles ensinamentos que eu te ensinei no ano passado? Vamos lá ver, já acreditas mais na tua inteligência? Já estás a pôr mais cá para fora as tuas ideias? Já estás a ser mais leve e transparente na maneira como comunicas com os outros? E estamos numa altura de verão, junho, julho e agosto. Portanto, é uma altura em que tu podes voltar outra vez a pôr cá para fora a tua comunicação. Dizes e depois, como já treinaste durante este tempo todo até junho, a gostares mais de ti, a mostrares mais as tuas emoções, como tu realmente és, nessa altura, o Saturno vai ficar muito contente contigo e vai-te ajudar e vai-te deixar seres mais comunicativo e vai-te deixar se finalmente conseguires expor as tuas ideias e sentir-te bem com aquilo que estás a mostrar aos outros. Depois, a partir de setembro ele regressa outra vez à situação das emoções mas não vem sozinho. Ele vai trazer o Júpiter com ele. O Júpiter, que a partir de setembro vai também estar a entrar na tua casa 1, que é a casa da nossa personalidade, do nosso corpo. Portanto, tu, sendo virgem, fazes, te mostres aos outros e tomas iniciativas de uma forma muito racional, muito séria, muito certa. Eu costumo comparar o virgem ao executivo, aquele da pastinha e da gravatinha, ok? Quando o Júpiter entra aqui dentro, vai ser na festa total. Ele vai te deixar seres mais livre, seres mais leve, seres muito, sentiste-te melhor contigo próprio, com o teu próprio corpo, com a imagem que tu passas aos outros. Muito provavelmente já andaste a trabalhar ali, a fazer uns exercícios físicos e a sentiste-te mesmo bem contigo próprio e, estando ele a regressar outra vez à casa das emoções, já vai ser mais fácil para ti, com esta energia positiva, mostrar-lhes essa tua emoção, essas tuas emoções a quem tu realmente és. Sem exageros, sem máscaras, quem tu realmente és. E isso, a turma vai ficar extremamente feliz contigo e de certeza que te vai ajudar. quer seja na maneira como tu estás a lidar com a tua família, será muito mais leve, muito mais bonita o teu relacionamento com eles, quer sejam em todas as outras áreas em que ele possa te meter o bodeio. Agora, o Júpiter, que eu te falei mesmo agora, disse o que é que ele ia fazer desde setembro para a frente, portanto, vai estar na tua primeira casa, vai-te estar a ajudar a mostrar a tua personalidade, a tua maneira física de estar. Até lá, ele está na tua casa da espiritualidade. Uuuu! Espeta, Então, o Júpiter, que já está desde julho de 2014 nesta casa, está-te a pedir para tu lidares mais um bocado com a tua espiritualidade. O Júpiter, que está em cima de Leão, Leão tem a ver com a criatividade, portanto, ser criativo e deixares a tua intuição fluir a nível da criatividade. Sentiste que é para fazer, fazes. Não sentiste que é para fazer, não fazes. Ok? Portanto, há aqui uma leveza, algo de positivo a vir dentro de ti, a sair dentro de ti, mas tudo só o que tens que perceber é quando sentes bem, está bem, quando não sentes bem, não está bem. liga-me mais à tua intuição. Tu és virgem, e as virgem são extremamente racionais. Há uma grande dificuldade em lidar com esta situação esotérica e das energias e tudo, mas, se me permites, eu vou-te dar um conselho. Tenta perceber ou pesquisa um bocado sobre a vida da Einstein. E tu vais ver, Einstein é um cientista super conhecido, portanto, era tudo muito cientificamente comprovado. No entanto, todas as ideias iniciais que ele teve para chegar ao cientificamente comprovado foram completamente fora do científico. Foram algo que só a imaginação é que consegue lá chegar. Mais nada. E a partir da imaginação, ele foi andando, andando, andando e começou a chegar e conseguiu chegar à realidade. E conseguiu pôr em prática e transformou em números e matemática e aquilo que funcionou lindamente e toda a gente a dormir até hoje. Por isso, lembra-te, para tu chegares à área do terreno, tu tens primeiro que passar pela área da imaginação, pela área da intuição, pela área das energias. E isso é muito importante para que tu consigas unir os dois, o céu e a terra e encontrar uma harmonia celeste. Tudo isso. Agora, outra circunstância também muito interessante. Tem a ver com o Urano e o Urano está em cima da constelação de Carneiro. A constelação de Carneiro calha para ti numa casa que tem a ver com a transformação. A transformação interna, portanto, tem a ver com a tua intimidade, com a sexualidade e a transformação externa que tem a ver com os investimentos que nós fazemos na nossa vida. O facto de tu teres um carteiro aqui neste sítio, deixa-me lá dizer-te isto que é mesmo verdade, ok? Vamos lá agora aqui, só estou a... acho que posso te dizer estas coisas todas e eu vou te dizer para tu perceberes melhor. Então, estamos a falar da intimidade e da sexualidade. Tu normalmente és uma pessoa que és, uma vez e dá um caso, um executivo de gravatinha e pastinha, muito séria, muito reservada. Mas, quando nós estamos, quando tu estás na intimidade, quando tu estás no recântito do teu lar, tu transformas, tu és diferente. Tu és uma pessoa que és muito ativa, muito dinâmica, muito conquistadora, muito ativa, pronto, digamos assim. E, portanto, quando o uranho entra dentro desta energia, ele vai aumentar toda essa atividade, todo esse desejo, toda essa necessidade de liberdade e libertação a nível energético e sexual. Por isso, se existia algum tabu na tua vida, se existiam três de aranha nos cantos do teu cérebro, o urano chegou ali e está a começar a tirar aquilo tudo ali, ok? O urano já está aí em cima nesta constelação desde Março de 2011 e vai ficar até Março de 2019, portanto, tens muito tempo. O que é que ele te pede? A nível de intimidade, experimenta coisas novas, tira os tabus, tira as ceas de aranha, começa com coisas diferentes, tenta explorar essa área porque essa área vai te libertar a nível energético para que tu te sintas mais solto e para que possas utilizar melhor a tua energia, para não seres assim tão fatinha e gravatinha e de vez em quando tiras a gravata e já no brilho do mar, ok? Portanto, aproveita a energia do urano porque ele está aqui para te trazer coisas novas, diferentes, originais, assim como também em termos de investimento sei exatamente a mesma coisa, tu és bom a investir, tu sabes onde é que deves ir, sabes começar. A dificuldade depois será em continuar, ainda há continuidade, mas, quando tu percebes que tu estás ali para desbravar o terreno e depois o resto deixas para o pessoal que eles depois tratam, tens uma grande conclusão que podes chegar a fazer grandes investimentos iniciais e depois deixas as pessoas continuarem os investimentos e tu saltas fora e começas outra vez a conquistar coisas novas. Portanto, isto urano só te está a trazer oportunidades para isso. Se não está, se a tua vida neste momento não está boa a nível de investimentos, então, meu amigo ou minha amiga, vocês não estão a utilizar bem a energia do urano. O urano traz coisas fantásticas e não se esqueçam desta frase, atrás de um grande problema há sempre uma grande oportunidade. Portanto, mesmo que a oportunidade venha disfarçada do problema, vamos tentar perceber o que é que nós podemos tirar ali, o que é que nós podemos aproveitar, o que é que nós podemos aprender e voltamos outra vez a investir. Claro que o carmeiro às vezes é um bocadinho precipitado, portanto, pode haver aqui algumas precipitações a nível de investimentos, mas nada que depois não se consiga resolver numa fase seguinte. Investir, o Coragem para Investir já é muito bom, a iniciativa já é muito bom, portanto, se de vez em quando a gente falhar, ao menos tentamos, não é? E vamos continuar a tentar e cada vez mais e cada vez mais de forma a mostrarmos e a podermos em prática esta nossa energia, esta vossa energia de conquista e de trazer coisas novas e de investir em coisas novas. Ok? Agora, por último, vamos falar do Neptuno que está neste momento a passar em cima da Casa de Peixe. Ora bem, agora estamos aqui a falar na área dos relacionamentos amorosos. Prozos e de parcerias, não é só amorosos. Área dos relacionamentos. Quando vocês têm um peixe dentro desta casa, aquilo que vocês querem a nível de relacionamentos é nada mais, nada menos do que a fusão, a magia, tudo o que de mais fantástico e maravilhoso possa aparecer. Vocês não se contentam com um relacionamentozinho qualquer, ali com aquela pessoa assim e pronto, e está nada mais. Não! Para vocês tem que ser assim uma coisa mágica, uma coisa assim extraordinária, fora do normal. Ok? É extraterreno. Tem que haver uma ligação, tem que haver uma magia entre as pessoas. E, como todos os peixes, vocês compreendem, o peixe, a energia de peixes nesta área, vocês compreendem as pessoas que estão à vossa volta, compreendem os vossos parceiros e parceiras, mas os vossos parceiros e parceiras não vos compreendem vocês. Ui! Pronto! São uns incompreendidos. Então, aquilo que vocês fazem é fugir para o mundo imaginário. Aquele si, tem que estar tudo muito lindo e nós temos a princesa vestida de cor-de-rosa e o príncipe no cavalo branco e tudo funciona lindamente. Só que, de vez em quando, quando nós conhecemos uma pessoa na realidade, ela encaixa-se mais ou menos na pinta que a gente tem lá no nosso filme e então pegamos na cara dela, levamos para o nosso filme, metemos lá na princesa ou no príncipe, se for o que for e vivemos lá no nosso mundo encantado. E esquecemos viver na realidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que convive-me para jantar. Ok? E o que é que tu fazes? Filmes. Ai, vamos ali. Ai, vamos vestir aquilo. Ai, vamos comer não sei o quê. Assim vamos fazer isto, mas não sei o que. E depois? Não acontece nada daquilo que tu estávamos à espera. E grande desilusão. Ou então, mesmo que isso não aconteça, mais tarde ou mais cedo tu vais achar que aquela pessoa não era exatamente aquilo que tu estavas à espera, não era bem aquilo que tu tinhas imaginado e tens uma grande desilusão. Ou não era bem aquilo que ela mostrou inicialmente. Pensaste tu? Tu é que pegaste-me na cara dela e meteste lá no teu fundo. Por isso, o que é que eu recomendo sempre a todas as pessoas que têm energia de peixe na área dos relacionamentos? Parte para um relacionamento com o livro em branco. Não escrevas nada. Vive o momento e vai fazendo o relato e vai fazendo o relato depois. Ah, aconteceu isto e foi muito lindo. Ah, aconteceu aquilo e foi maravilhoso. E podes ter a certeza só vais escrever coisas boas. Porque como não estavas à espera de nada, não criaste expectativas e tudo o que acontece é fantástico. Por isso, se tu queres chegar realmente à fusão, à magia, a toda aquela... príncipes e princesas encantados, então mais vale tu não planeares. Mais vale tu deixares que seja o Universo a planear por ti. Acredita, o Universo é muito melhor planeador do que tu. Porque ele vê coisas que tu ainda não vês, ainda não viste e chega mais longe do que tu mais rapidamente. Porque ele já vê o plano todo. Tu é que, ah não, não só estás a ver passo a passo. E portanto, quando tu deixas fluir, quando tu não queres fazer nada com o outro, ok? Quando simplesmente a coisa vai acontecendo, quando não estás a pensar ai, eu nunca vou casar e vou ter filhos e não sei mais. Não, simplesmente vais vivendo o teu dia a dia as coisas começam a fluir. E depois, oh, até casei. E depois, oh, até tive filhos. E depois, oh, até estou a ter uma vida fantástica e maravilhosa. Porquê? Porque eu não estou a planear. Eu estou a viver o momento. Eu estou a usufruir daquilo que o Universo me está a oferecer. Ok? Este peixe, este Neptuno aqui em cima do peixe, só vem reforçar tudo isto. Só te vem pedir para tu não te iludires. Não vivas no mundo da fantasia. Deixes à realidade, assentas os pés na Terra e vive o momento. E vais ver como o que o Universo planeou, é muito mais fixe do que aquilo que tu tinhas planeado. Ok, esta foi então a minha análise em relação aos astros para 2015. Espero que tenhas gostado. Se quiseres, podes considerar a fazer uma consulta especial comigo para poder nos familiarizar também o teu mapa e as tuas características. Se não, fica então aqui esta situação em geral para todas as pessoas que são virgens ou ascendentes de virgens. Lembro-te que também se quiseres, podes vir aprender Astrologia. eu ensino Astrologia de uma forma muito simples, acho que toda a gente tem adorado e portanto, como eu digo, começamos na piscina dos pequeninos, aprendemos a nadar e só depois é que saltamos para a piscina dos grandes. Quem não quiser, continua na piscina dos pequeninos mas já se safa muito bem. Espero que tenhas gostado, não te esqueças também de continuar a verificar todos os vídeos que eu vou postando, subscreve o canal para não perderes vídeo nenhum e partilha também esta informação com todas as pessoas que tu conheças que sejam virgens ou ascendentes de virgem e para qual esta informação possa ser importante. Desejo-te um 2015 muito feliz, cheio de coisas boas, entra com os dois pés por assim, logo tudo ao mesmo tempo e a gente vai se vendo. Até à próxima! Tchau!